A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje o relatório da dívida pública federal. Em agosto, o número de emissões e resgate de títulos da dívida foi o menor do ano. Em agosto, as emissões do programa Tesouro Direto atingiram mais de 315 milhões de reais. 6.239 participantes se cadastraram no mês no Tesouro Direto. E o total de investidores chegou a mais de 258 mil, um aumento de 29,07% nos últimos 12 meses. Nosso programa de venda de títulos pela internet cadastrou mais de 6 mil novos investidores durante o mês de agosto. E o estoque de títulos vendidos no programa já supera a marca de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Em agosto, o número de emissões e resgates de títulos da dívida pública foi o menor do ano. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, isso é explicado pela instabilidade do mercado financeiro. As emissões da dívida pública foram de 26 bilhões e 500 milhões de reais. Os resgates ficaram em 11 bilhões e 300 milhões de reais. Sempre durante momentos de maior volatilidade no mercado financeiro, é política do Tesouro Nacional reduzir as emissões de títulos públicos de forma a não aumentar a volatilidade. Na verdade, o Tesouro Nacional contribui para a redução da volatilidade, redução das preocupações com a economia e com o mercado de títulos. O Tesouro tem também como política manter um programa de recompra antecipada de títulos da dívida externa. Isso contribui para reduzir o valor total da dívida externa e, portanto, reduzir o risco de refinanciamento da dívida pública como um todo. No total, a dívida pública federal fechou o mês passado em quase 2 trilhões de reais. O valor é 1,96% maior do que o registrado no mês de julho.